Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Ele vai fazer um bang bang com o Nicolas Cage, os dois. Vai fazer junto os dois. Cara, o Nicolas Cage, eu acho ele excêntrico, mas eu acho ele mais pé no chão. Nunca teve umas histórias de quebradeira do Nicolas Cage. Ele é um cara, primeiro ele ama cinema, e todos os filmes dele você vê que tem referência muito sólida de coisas que ele viu e falou, eu quero experimentar isso aqui num filme meu. E é um cara que gosta do que ele faz. Você gosta do Nicolas Cage? Gosto, gosto pra caralho. Você falou mó bem do filme novo dele lá, que inclusive eu queria muito ver. É divertido, é o peso do talento. Não é nada demais, é uma piada esticada pra uma hora e meia, mas é muito legal. É honesto. E é honesto que ele brinca com a imagem dele. Tem um ele rejuvenescido digitalmente, que é o Nick Cage, que ele vê e ele fica gritando. E é o Nicolas Cage com... Você é Nicolas fucking Cage. Então, essa personalidade louca dele. E no crédito não é Nicolas Cage, é Nicolas Kim Coppola que interpreta, que é o nome de batismo dele. Ele escondeu esse nome de batismo pra não ter... Ele não queria. Ele falou, eu não quero depender do meu tio. Eu não quero que eu ganhe trabalhos por causa do meu tio. Então, ele tem o Cage por causa do look Cage da Marvel. Mas você acha que ele ganhou alguns trabalhos por causa do tio? Ele trabalhou com o tio, né? Ah, então. Ele fez Peguçu, mas ele se livrou disso logo cedo na carreira. É um cara muito determinado a fazer. Tem uma história do Nicolas Cage muito louca, né? Que falaram... É verdade que você ganhou 200 mil dólares num cassino em Las Vegas, né? Dessas lendas dele. É verdade. E foi a primeira vez que eu joguei num cassino e foi a última vez que eu joguei também. Aí eu... Como assim? Ele falou, então, eu tava filmando, tava em Las Vegas e fui jogar e eu tinha uma grana, tava com dinheiro. Não era muito dinheiro, mas eu comecei a ganhar, ganhar, ganhar e no fim ganhei 200 mil dólares. E aí? E aí eu saí, né, de madrugada no hotel, fiquei acordado até amanhecer. E aí quando amanheceu, eu procurei na recepção do outro, eu falei, vocês conhecem algum orfanato aqui perto? E o cara indicou pra ele, ele... Aí eu fui até o orfanato, tava abrindo as portas de manhã, ele bateu, veio lá uma freira falar com ele, ele falou, eu sou o Nicolas Cage e tal, isso aqui é pra vocês. Que da hora. E ele falou, é... Nunca voltei pra ver o que aconteceu lá e nunca mais joguei também. Porque eu acho que foi uma... Ele disse assim, eu tinha certeza absoluta naquele dia que o que eu fizesse ia dar certo. Mas eu acordei pensando, o que eu fizer hoje vai funcionar. E ele jogou e ganhou e ele falou, eu não quero quebrar isso. Então foi aquele momento que eu nunca mais joguei. Aí você fica, esse cara é louco, mano. Mas é um louco consciente da loucura do bem. Que louco, imagina, com dinheiro vivo, tá aqui o dinheiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.